Fala galera do Esporte Manaus! Hoje é dia de futebol amador! Peladão Master! Cidade Nova vs Amigos do Mata Boi Fazem a grande final aqui na Arena da Amazônia Arena mais bela do mundo Você quer conhecer o campeão? Se liga no Esporte Manaus porque aqui é diferente! A grande final do Peladão Master 2019 reuniu as duas melhores equipes do futebol baré num jogaço entre Amigos da Cidade Nova e Amigos do Mata Boi A primeira etapa da partida foi totalmente dominada pela equipe da Cidade Nova que impôs o ritmo de jogo usando sempre as jogadas de beirada com os laterais Claudinho e Ailton Enquanto a equipe do Mata Boi se segurava no campo de defesa Logo aos 9 minutos, Pezão cobrou escanteio e o atacante Elton recebeu livre na área e escorou de cabeça para o fundo das redes do goleiro 11 Após abrir o placar, a Cidade Nova seguia criando oportunidades com Elton Wagner e Claudinho que no fim do primeiro tempo obrigou o goleiro onça a fazer grande defesa Na segunda etapa, o Mata Boi acordou para o jogo Mesmo assim a Cidade Nova era mais organizada em campo e criava boas oportunidades com o atacante Elton que obrigava o goleiro onça a praticar boa defesa No final do segundo tempo, o Mata Boi se atirou todo para o ataque O atacante Mazon cruzou na área do Cidade Nova A zaga da equipe da Zona Norte afastou o perigo Aí meu amigo, brilhou a estrela do meio-campista Frank do Mata Boi E um chute forte e rasteiro no canto do goleiro Isaías E empatou a partida e levou para os pênaltis A cobrança de pênaltis foram nove acertos Júnior Diogo Pica Pau Manuel E Mazon E Mazon Converteram para o Mata Boi Enquanto Gibi Pezão Fábio E Peri E Peri Fizeram para o Cidade Nova Mas eles não contavam que o atacante Dedão Isolaria a bola Dando o título de campeão do Peladão Master Para a equipe do Mata Boi Fala galera do Esporte Manaus Você acompanhou a grande final do Peladão Master O Mata Boi se sagrou campeão nos pênaltis Não esqueça de curtir o Esporte Manaus nas redes sociais Porque o Esporte Manaus é diferente